Há uma grande expectativa para que aconteça a votação da lei da terceirização. Quer dizer, o Congresso Nacional quer votar o quanto antes. A terceirização, ela prejudica o trabalhador de TI, de telecomunicações? Olha, do jeito que o projeto está aí, o 4302, provavelmente, deixa algumas brechas que nós não concordamos, tanto que negociamos o 4330, o famoso 4330, que está no Senado agora. Há uma tendência de fazermos um casamento do 4302 com o 4330 para trazer as garantias para os trabalhadores que estão previstas no 4330, que há 20 anos atrás, quando foi discutido, não foi levado em consideração, para que você possa fazer essa junção dos dois projetos. É uma engenharia difícil, mas será o melhor. Só um ou só outro está tendo problema, um lado só tem coisa patronal, do outro lado tem muita coisa para nós, que nós conseguimos nas negociações. Então, vamos avançando. Temos uma reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e também vem o líder do governo lá, o Romero Juca, do Senado, para discutir como é que nós trabalhamos. Trazendo o deputado Laércio para junto, como é que fazemos uma engenharia de criarmos uma sanção de dois projetos que se complementem. Ou seja, aquilo que está em excesso no 4330 será vetado pelo presidente. Aquilo que está em excesso no 4302 será vetado pelo presidente. E aquilo que não conflita, você automaticamente gerencia. No 4330, por exemplo, está prevista a questão de organizar a proibição da PJtização. Então, eu não posso pegar o trabalhador da empresa e transformá-lo em um PJ. Ele tem que ter um, o que a gente chama no funcionalismo público, de uma quarentena. Ele precisa, pelo menos, 12 meses depois que ele saiu da empresa, ele poder prestar um serviço para essa empresa de forma, PJtando, falando, é uma coisa absurda. Mas ajuda bastante você a dar parâmetros. E transforma a solidariedade da empresa. Qualquer problema, seja problema de saúde, seja problema de acidente de trabalho, quem contrata, o tomador de serviço é responsável por isso. Então, eu acho que precisaria haver um casamento dessas duas coisas. Mas a questão, no nosso setor, a quarteirização é um risco com a aprovação da terceirização? Olha, é difícil você qualificar a quarteirização. Eu contrato você, quem contrata a outra, quem contrata a outra. Nós sabemos que as empresas, na verdade, elas estão terceirizando no sentido de complementar aquilo que elas não têm. Agentes mais especializados. Na área de TI, a gente hoje já tem essa possibilidade de convenção coletiva em São Paulo. Ele pode contratar outra empresa desde que siga a convenção coletiva do sindicato. Ou seja, os direitos dos trabalhadores estarão garantidos. Esta lei que eu falei, a 4330, se isso houver, o tomador, mesmo tendo subcontratações várias, ele continua responsável pelo último. Então, não vai haver escapatória. Ou seja, a ideia é você permitir que as empresas usem o que quiserem usar, mas desde que garanta o mínimo de direito, de respeito e dignidade àquele que está prestando o serviço. Nessa era do conhecimento, fala-se muito do home office. O home office entra em qual cenário, na sua opinião? Na reforma trabalhista ou já nesse projeto de terceirização? Não, ele pode entrar na reforma trabalhista. Aliás, teria que ser completamente à parte, porque é uma nova forma de contratação. Você veja, nem todo mundo está preparado para trabalhar em casa. Há necessidade de você fazer uma adequação. Nós não temos cultura de trabalhar em casa. Tem até um vídeo na internet que é muito interessante. Um executivo está dando uma entrevista para a CNN, daqui a pouco os filhos invadem a sala. Isso vai ocorrer no seu dia a dia de trabalho no home office. Então, precisaria aculturarmos isso. Eu sugiro que a gente comece com um dia por semana, ver quais são as pessoas que têm condição de ter isso. Como é que vai botar o posto de serviço em sua casa para lhe garantir acesso realmente ao computador central? Outro dilema que eu até cito sempre, é precisar fazer as empresas de telecomunicações entregarem aquilo que a gente contrata. Você vai lá, contratei 100 megas para trabalhar, e aí ele entrega 10. Fica uma coisa muito desproporcional. Mas eu acho que nas grandes cidades, e algumas funções poderão ser usadas o home office com tranquilidade. Você pode trabalhar em casa, mas indo-se aculturando a isso, para que você possa realmente... Porque o trabalho de TI, as pessoas às vezes pensam que é uma coisa muito simples, mas é um trabalho de muita dedicação, de concentração. Então, qualquer coisa que você se desconcentre, e na casa da gente, se não se organizar, não aculturar, vamos ser dispersos por cachorro, que a gente possa ter em casa, por gato, por filho, por esposa, por visitas, ou barulho, qualquer barulho, o gás passa na porta da sua casa, toca aquela musiquinha, você pode dispersar, ou seja, precisamos ter muito cuidado, preparar os trabalhadores, e, acima de tudo, compartilhar os ganhos, tanto da empresa quanto dos trabalhadores. Para os trabalhadores de TI, a reforma trabalhista que está sendo discutida, traz que benefícios? Olha, ela dá uma condição de coisas que nós possamos negociar, o tribunal seja obrigado a engolir, ou seja, eu estou flexibilizando como é que eu vou usufruir das minhas férias. Ótimo, o tribunal não pode dizer, não, não pode. Ah, você tem mais de 50 anos, não pode parcelar suas férias. Esta lei permite que faça isso. Então, vai ajudar muita coisa em relação ao capital trabalho, e evitar uma série de ações trabalhistas, não feitas, inclusive, por trabalhadores, mas pelo Ministério Público do Trabalho, que vai lá e vê a confissão, isso aqui não pode, entra com a ação. É uma coisa que tem ocorrido muito isso no movimento sindical. Então, fortalecer a negociação é importante. Agora, precisa melhorar muito o projeto na questão da representação no local de trabalho. É isso que eu ia perguntar. E qual é o lado negativo dessa reforma trabalhista que está sendo debatida para o trabalhador? Ele não incluiu a questão da organização no local de trabalho. O grande problema, nós sabemos, nós vivemos em um país que a relação capital trabalho é uma relação distante. Os sindicatos, inclusive, se ele vai fazer um movimento paredista, as empresas correm buscar o interdito por vitório, botam a gente um quilômetro da porta da empresa. Isso não existe, isso não é democracia. Por isso que nós queremos organização no local de trabalho. E temos uma proposta. De 50 a 200 empregados, um representante. A cada 200, aí você, no máximo, cinco você monta por estabelecimento, você montaria um conjunto de companheiros e companheiras no local de trabalho para ajudar a relação melhorar. Obviamente que em TI isso aí é mais, eu diria, como é que eu diria, sensibilidade fina, é um ajuste muito fino, porque são trabalhadores, na maioria dos casos, hipersuficientes, não são hipersuficientes. Mas imagine isso, levado para fábricas, para as indústrias, para o comércio. Então, no nosso caso, seria bom para nós, porque nós temos grandes empresas que poderíamos amenizar ainda mais o conflito trabalhista. Os patrões, eles pedem muito a mudança da justiça do trabalho. Os trabalhadores também acham que a justiça do trabalho precisa mudar? Olha, a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. Imagine agora, vou dar um exemplo que está me deixando muito preocupado. Você vai procurar seu fundo de garantia chamado conta inativa. Você chega lá, não tem nada depositado. Aí você vai procurar onde? Você sabe o que o tribunal fez, o Supremo Tribunal, disse que não são mais por 30 anos o seu direito, são de cinco anos. Se você pegar alguma conta em 2013, por exemplo, você já não tem mais direito a esse valor, a empresa já ganhou esse dinheiro. Ou seja, a justiça do trabalho é para fazer justiça. A gente já sabe. Porque as empresas, elas às vezes não cumprem o que acordaram conosco. Então, tem empresa que vai lá, faz um acordo para parcelar alguma coisa que está devendo para o trabalhador. Paga a primeira e não paga a segunda. Então, existem muitas ações, até aumentou nos dois últimos anos, em função do aumento de desempregados no Brasil. E como a gente sabe que a justiça do trabalho é a justiça do desempregado, ele sai da empresa, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai entrar buscar os seus direitos. E são direitos básicos. Hora extras, auxílio, creche. Se você ver, são inacreditáveis, sem número de reivindicações que são colocadas. Há alguns exageros, como toda área. Então, cabe a nós, Congresso Nacional, empresários e trabalhadores, representantes aí, vamos ver como é que a gente diminui. Mas veja, eu, para fazer um dissídio coletivo, eu preciso pedir permissão para o patrão. Se não for de comum acordo, eu não posso. Está lá na emenda 45, que foi feita pelo próprio judiciário. Somente de comum acordo podemos fazer ir para o dissídio coletivo. Então, a justiça do trabalho é muito importante. Se tem exagero, corrijamos os exageros. Mas que precisa ter justiça, precisa ter justiça.